Vamos lá hein galera, estamos de volta aqui com Watch Dogs 2 e eu tenho que encontrar o DedSec no Thalassas Bar É um barzinho que tem aqui do lado, vou andando mesmo, tá tranquilo, tá de boa Vamos lá, eu não preciso de grana, é pra falar em grana cara, eu nunca lembro Eu tenho que ir na base do Hackerspace pra poder comprar umas armas com silenciador Porque as que eu estou usando não tem, olha aqui, vamos lá O que será que vai rolar dessa vez, essa também é a missão principal Somos nós Porra, agora? Ei, olha isso aqui Tem alguém espionando a gente ali de fora Filho da puta Vamos foder com ele Calma aí cara Sai de fininho Eu vou sair pela frente pra ver se descubro quem é que tá seguindo a gente É Ih, rapaz, já tão seguindo os caras já Não é, ó, já tá, tá marcando ali já Vamos pegar essa, nossa que moto feia bicho, moto amarela Moto amarela de policial dos anos 90 Olha, ele tá aqui em algum canto, vamos ver Opa, 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 achei Será que eu achei mesmo? Calma vermelho e tal É, parece Tem uma pan É, são eles sim Vai atrás deles, cara Consegue o que der Será que esse cara tá de carro? Porque se tiver eu não vou conseguir seguir Eu vou precisar pegar um Uma redefinição Como assim, redefinição? Ah tá, eu tenho que Ó, tem dois ali, ó Vambora Ih, cara, matei mais Dei mal Nossa, me deu muito mal Vou morrer, vou morrer, vou morrer Não falei que eu ia morrer? Caramba É porque os caras apareceram depois Vocês viram, né? Quando eu peguei o primeiro Já apareceram mais quatro No canto direito Então eu tenho que vir Eu acho que eu vou pela esquerda Vou, sei lá Vou ter que causar uma distração Só não posso explodir Porque aquele carro tava em amarelo E quando o carro tá em amarelo É porque a gente precisa dele Pelo menos eu sei o local, né? Eu vou Ah, tem um cara com grana aqui Enquanto eu vou, né? Pressione o R3, tá? Já pressionei Já tá ali O esquema Fora de alcance Eu tenho que fazer o que com esses caras? Tempo até a definição Ah, já pode definir já Já tô aqui 3, 2, 1 Ó, tem gente por aqui também Vou causar uma distração Bom, a distração foi ótima Já atropelei uma pessoa Vai, não perfila Vai, não perfila Ó, o cara tá aqui atrás da planta Eu não consigo perfilar ele Como assim atrás da planta Eu não consigo perfilar, velho? Ah, até que enfim Ó, tem mais um aqui Ah, quer saber, velho? Mais, cara Beleza Ó, já foram dois Esse aqui tá muito pra cá Eu tinha que dar um jeito de pegar ele Ih, eu joguei a bomba ali sem querer Tá, explodiu o carro Ó, os caras tão vindo pra cá, velho Quer saber? Eu vou ter que dar a volta de novo Porque agora eles tão ali No canto da direita Eu venho pela esquerda Aqui, ó Ó, o cara enxerido, velho Já veio pra cá Eu tô entrando lá Eu recebi, então eu sei disso Vamos lá, vamos ver se alguém vai me ver agora Esse é o último Ih, não Ih, não O quê? É o FDI Você hackeou o FDI Saca só, entrei no canal de comunicações de eles A gente tá tentando acessar nossa fonte de dados Mande todos os agentes aqui Convergir no suspeito Ih, caramba Ah, vou apertar círculo pra eu escapar dos caras, né? Eles me acharam? Acharam Caramba, 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 sai, 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 sai Vem, 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 vem Por aqui, por aqui Como que eles tão Esses caras tão atirando em mim, velho O que tá rolando? Algum time, um anti-hacker fodão identificou o que estamos fazendo Espera aí Pô, caramba Não, 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 não Espera aí nada Pronto Até que enfim Sobe, 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 sobe A gente tá recebendo coisa pra caralho aqui, cara Temos que de novo Caralho, velho Se esconde aí Tô meio ocupado agora aqui, Ranch Claro Calma aí Beleza, já tem um aqui Vamos esperar, eles vão vir tudo por aqui pra frente Dá pra eu jogar uma bomba aqui Tomara que não venha ninguém por trás, né Vem, 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 vem Ó, eu chamei a atenção Quando você vier, vê o que é BOOM Eu vou ter os teus dados Deixou só com 4% Caramba, os caras estão em tudo quanto é lugar, velho Muito difícil Toma um choque aí pra você ficar esperto Tem muita gente atirando aí Toma um choque em você também Como assim, tem alguém Os caras já vieram pra casa E eles chamaram reforços, né Pelo que eu sei Eu vou deixar Uma bomba aqui Caramba Eles mandaram uma bomba pra mim Beleza, sobe aqui, amigo Sobe aqui Isso Agora vem pra cá Nossa, outra bomba Tá muito complicado, velho De eu conseguir Vou ter que matar esses caras Não tem jeito, não Nem pra cá, né, Marcos Eu tô fazendo da onde? Tô, beleza Dormir Caramba Os caras jogam bomba direto, velho Ih Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois 73% Eu tenho que aguentar até E o cara tá Ah, velho O cara tá se movimentando Agora ele não se movimenta mais, né Vamos lá Tem um aqui sozinho Tá, mas ele não tá sozinho E ainda tão atirando em mim Vai, vai, vai Pega esse cara Pega, pega, pega Como é que esses caras Se multiplicam, velho Ah, vou morrer de novo Vai, não Não Prefiro o cara, velho Pô, eu matei uns 20 Se multiplicaram De novo Ó, tem um lá em cima E o cara de cima Consegue me atirar Através do carro Como é que é isso? Tá, amigo Vambora Desce aqui pra gente conversar Abandone a van Já vou Deixa eu só pegar esse cara Ah, você não vem, não? Tem rolo Ai Cadê os ravinhos? Ficou preso Ué, não aceitou Eu tô entrando na área restrita Presta atenção Ih, tem polícia Sai, sai, sai Vai, 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 vai Vai embora, vai embora E o carro já tá detonado Já Agora a polícia tá atrás de mim Tem que ficar esperto Quer saber, velho Dá pra me esconder aqui, não dá? Dá não Que é uma casa Aqui do lado tem inimigo também Ai, caramba Até que enfim Missão cumprida Caramba Eu achei que eu ia morrer umas 20 vezes Antes de cumprir essa missão Vamos lá Vamos ver o que que eu ganhei, né? Hum Eu tô no nível 17 Daqui a pouco eu vou pro 18 Já tô com 3.400.000 seguidores Nível 18 Qual será o máximo de seguidores Tem que ter Bom, galera Já tem pesquisa disponível Eu vou finalizando Vamos ver o que que eles vão falar agora Tão se metendo com o FBI, cara A comunicação tem que ser totalmente restrita Tá bom, mas Totalmente restrita, Amy Cara, a cara é melhor Me encontra no lugar Você sabe onde? Ranch 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 Droga Pro café, então Beleza Agora eu já vou deixar marcado já Marcos, estamos tentando entrar em contato com o Ray Isso ele não atende O telefone dele tá no... Oi, marcou? Marcou Eu posso até fazer a viagem rápida Vou marcar o aparelho no seu mapa Claro Nova operação disponível Olho por olho Beleza Bom, galera Vamos finalizando mais um vídeo Por aqui no próximo A gente continua Porque já tem uns camaradas ali Que tão querendo me pegar Mas não vão Então, muito obrigado a todos Por terem assistido Até lá Valeu